A estrada dos tropeiros ficou lotada. Gente que veio de perto. Lorena. De Cadeio. Ibaratinguetá. E de longe. Itamonte, sul de Minas. Goianazes. Tredente. Todos fizeram do domingo um dia de agradecimento e devoção à Santa Cabeça. A imagem fica protegida por um vigro no altar do pequeno santuário de Ocesano em Cachoeira Paulista. A dona Benedita dedica seu trabalho à igreja há mais de 30 anos e nos conta a curiosa história da imagem. Trouxeram para cá, na rodovia dos tropeiros, foi doado por uma senhora aqui. E aí ficou na casa dessa senhora por uns tempos. Aí ela começou a aumentar muito o movimento do povo, o Ocesano foi para ver, para visitar. Aí ela pegou e doou para a outra senhora que morava aqui, nesse bairro da Santa Cabeça, que ficou título do bairro Santa Cabeça. Aí a outra senhora aqui ficou com ela. Mas aí foi ficando. Só que aí começou a aumentar. E foi aí quando eles conversaram com o padre, nessa época, né? Conversaram com o padre. Aí eles foram arrecadando fundos. Fizeram uma capelinha bem pequenininha. Mas será que a Santa Cabeça não pertenceu um dia à imagem de outra santa? É isso que o padre responsável pelo santuário quer pesquisar. Ele já tem alguns palpites e arrisca dizer que ela pode nem ser brasileira. Olhando para a cabeça desta imagem de Nossa Senhora, a gente pode levar até pensar se ela foi uma cabeça da Imaculada Conceição ou da Nossa Senhora da Glória. Com certeza, é natural que esta cabeça pertenceu a um corpo. Ela não foi feita simplesmente jogada no rio como cabeça de Nossa Senhora. Ela deve ter pertencido a um corpo. E o interessante, se você perceber nesta cabeça, ela tem, me parece que tem uma origem portuguesa. Mas esta descoberta não mudaria o nome do santuário, nem tampouco a crença dos fiéis. Todo segundo domingo de dezembro é dedicado a ela, há 180 anos. Desta vez, foram três dias de festa. Motivo de alegria para a Camila, que se emociona ao lembrar da graça alcançada. Eu tive um meningioma na cabeça, que é um tumor benigno. E aí eu fiquei sabendo dela, vim para cá, pedi para ela e recebi uma benção. E hoje faz três anos que todo ano nós, vem toda a família para agradecer. Para os fiéis que chegam do Brasil inteiro, o importante não é o calor ou a distância que vão enfrentar, mas sim a fé e a devoção. Uma santa milagrosa que vem trazer muitas graças, tenho certeza, em muitas famílias.